Se eu planto uma árvore no Mediterrâneo, nunca me esqueço de meter pelo menos dez sementes de espárragos bravos juntos. É fácil de colher, até mecanizado pode-se colher eles. Sabe o que que ele faz? Nem o chavali vai fuçar aqui. A ovelha não mete a boca, a cabra não mete a boca, a vaca não evita ele. Então eu planto minhas árvores e eu plantar esse junto. E bem no começo, o cardo, tem cardo de todo tipo, todos eles são espinhentos e amado pelas abelhas. Por isso tem que ter abelha no início, não tem dúvida. Amado pelas abelhas. Ele vai crescer. Tem aqueles cardos que vivem um ano só, dois anos. Outros, eles vivem cinco, seis, sete anos, crescem desde Saturno, você conhece eles. E eles fazem isso junto com dois, junto com essa. Eles vão, como chama isso, proteger aquela árvore até que ela tá fora do alcance do veado ou da cava ou da vaca. Não é bela essa vida aqui? Quando o ecossistema é degradado, eu vou começar com abelha. Ajuda elas. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa, projeto abelha. Não ovelha, nem vaca, nem nada. E aí